Qual foi o seu primeiro carro? Fusca. Sempre foi o primeiro carro, eu acho. Qual é a sua marca preferida? Ferrari. Qual é o seu modelo preferido? O último carro que eu tenho, o atual. Sempre vai ser o meu preferido. Qual é o seu carro atual? É a próxima. É a próxima, é a 296 agora. Mas a pista e a F8 também são maravilhosas. Eu adoro qualquer uma delas. Qual é o carro mais legal que você já pilotou? A escuderia, cara. Na pista, a pista. A pista, sem dúvida. Qual é o carro que você sonha em pilotar? O próximo. 296. Qual carro você já teve e teria de novo? Primeiro que vem na cabeça. Já tive e teria de novo? Pista. Pista.